Olá, seres de luz, boa noite. Hoje vamos fazer uma meditação para acalmar nosso corpo e mente. É bom estar com vocês de novo. O dia acabou. As expectativas foram vividas e já pertencem ao passado. Agora é o momento de deixá-los ir. De desapegar, deixar seu local de trabalho e tudo o que você passou neste dia. O dia pode ter sido ótimo ou péssimo, mas acabou. Deixe-o ir embora. Desapegue-se. Tranquilamente, repouse no amor. Volte sua atenção para este momento, para este lugar, no tempo e no espaço. Este é o único momento que existe agora. Este é um tempo para relaxar, para usufruir do desprendimento e preparar-se para dormir. Nós levamos para o sono a última coisa que fazemos ou pensamos à noite. Por isso, é importante que nosso último pensamento seja positivo e saudável. Eu sugiro que você não veja notícias ou filmes antes de dormir. Não leve os desastres do mundo para o seu sono, pois é durante o sono que recuperamos nossos corpos e nossas mentes, que entram em estado alfa, facilitando a comunicação com o nosso subconsciente. Deixe seu corpo relaxar e procure a posição mais confortável para seu corpo. Se você dormir enquanto eu falo, não tem importância, pois mesmo que sua mente consciente não ouça minha voz, no seu subconsciente ela será escutada. E está sendo gravada cada palavra que eu digo. Respire profundamente, contando até 7. Segure o ar, até 7. Solte longamente o ar, contando até 7. Vamos fazer isso 3 vezes, apenas observando sua respiração. Música Música Relaxe todo o seu corpo E mande embora suas emoções ruins Sinta-se em paz na sua mente e no seu corpo Quando vamos dormir, deixamos para trás o dia que passou E renovamos nosso corpo e nossa mente para um novo dia Por isso, se houver em você raiva, ressentimento Ciúmes, inveja, ansiedade ou medo constante Mande-os embora agora Se ainda houver algum sentimento de culpa Insistindo em permanecer no seu espírito Mande-o embora agora Por maior que você pense que seja o seu problema ou o seu pensamento Eles podem ser mudados Somos nós que escolhemos os pensamentos O pensamento produz um sentimento E nós achamos que ele é real Toda ideia a seu respeito pode ser mudada É dessa forma que exercemos nossa liberdade Nós temos a liberdade para escolher nossos pensamentos E moldar o nosso dia e a nossa vida Vamos mandar embora nossas críticas Nossos julgamentos Tantos pessoais Quanto para nós E para os outros Diga com muita fé Que você quer ser aceitar E se acolher Diga com fé Que você quer se aceitar E aceitar os outros como são Pois cada pessoa que conhecemos É uma espécie de espelho para nós Alguns Refletem nosso lado alegre e amoroso Outros Refletem aspectos mais profundos Que queremos mudar Então Nós Rejeitamos essas pessoas E apontamos o dedo Dizendo que eles estão fazendo errado Mas pense Que tudo aquilo Que você aponta no outro Está dentro de você E precisa ser curado Em geral As pessoas que mais nos irritam Aparecem em nossas vidas Para ensinar o que precisamos saber A nosso respeito Olhe para a sua vida E honestamente Tente descobrir Qual é o aspecto Ou o comportamento Que você vê no outro E não gosta Limpe esse pensamento E saiba Que é Apenas um pensamento E que pensamentos Podem Ser mudados Acredite Que todas as pessoas no mundo Estão tentando fazer o melhor Estão tentando fazer o melhor que podem Dormir Antes de cair no sono E saiba Que fazendo isso Você está moldando E materializando O seu futuro Você é capaz de qualquer coisa Você é um espírito De luz De luz Em evolução Você é parte de Deus Em ação Aqui na Terra E por isso Nada pode dar errado Porque você é parte Perfeita de Deus E do universo Apenas confia Apenas confie Apenas entregue Entregue-se A seu Deus E confie Adormeça Sabendo do seu potencial Da sua luz E da sua força Você é capaz De qualquer coisa Você é um espírito de luz Em evolução Você é parte de Deus Em ação Aqui na Terra E por isso Nada pode dar errado Porque você É parte perfeita de Deus E do universo Apenas confie Apenas aceite Apenas entregue Entregue-se Ao seu Deus E confie Adormeça Sabendo do seu potencial Da sua luz E da sua força Você é capaz De qualquer coisa Você é um espírito De luz Em evolução Você é parte Você é parte de Deus Em ação Aqui na Terra E por isso Nada pode dar errado Porque você é parte Perfeita De Deus E do universo Apenas confie Apenas confie Apenas entregue E entregue-se Ao seu Deus E confie Saiba do seu potencial Saiba do seu potencial Da sua luz E da sua força Você é capaz De qualquer coisa Você é um espírito de luz Em evolução Você é parte de Deus Você é parte de Deus Em ação Aqui na Terra E por isso Nada pode dar errado Porque você é parte de Deus Porque você é parte perfeita De Deus E do universo Apenas confie Apenas aceite Apenas entregue Entregue-se Ao seu Deus E confie Saiba do seu potencial Da sua luz E da sua força Você é capaz De qualquer coisa Você é um espírito De luz Em evolução Você é parte de Deus Em ação Aqui na Terra E por isso Nada pode dar errado Porque você é parte Perfeita de Deus E do universo Apenas confie Apenas aceite Apenas entregue Entregue-se Ao seu Deus E confie Saiba do seu potencial Da sua luz E da sua força Você é capaz De qualquer coisa Você Você é um espírito Você é um espírito de luz Em evolução Você é parte de Deus Em ação Aqui na Terra E por isso Nada pode dar errado Porque você Você é um espírito de Deus Você é um espírito de Deus E do universo Apenas confie Apenas aceita Apenas aceite Apenas entregue-se Entregue-se Ao seu Deus E confie-se E confie-se E confie-se Saiba do seu potencial Da sua luz Da sua luz E da sua luz E da sua força Você é capaz Você é capaz Você é capaz De qualquer coisa Você é capaz Você é capaz Você é um espírito de luz Em evolução Você é capaz Você é capaz De Deus Em ação Aqui na Terra E por isso Nada pode dar errado Porque você É parte perfeita De Deus E do universo Apenas confie Apenas confie Apenas entregue-se Entregue-se Ao seu Deus E confie E está feito Obrigada 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 Obrigada